Para iniciar a comparação, o Xiaomi Poco X5 Pro 5G é um smartphone com internet 5G, dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,3 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 181 gramas. Por sua vez, o iPhone 11 é um aparelho com internet 4G dual-sync e Wi-Fi rápido, com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 194 gramas. Na parte da frente, o Poco X5 Pro 5G tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 11, temos display infinito de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora na parte traseira do Poco X5 Pro 5G, vem a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 11 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Poco X5 Pro 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core, junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 11 veio com o iOS 13 e processador hexa-core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Poco X5 Pro 5G tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 11 conta com bateria 3.110 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Poco X5 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do iPhone 11 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o Poco X5 Pro 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 11 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.